Nova Ité tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca De manhã cedo se uma lavadeira Vai lavar roupa no abaíeté Vai se benzendo porque diz que ouve Ouve a zoada do batucajé Ou do batucajé Ou do batucajé Ou do batucajé O pescador deixa que seu filhinho Tome jangada, faça o que quiser Mas da pancada seu filhinho brinca Perto da lagoa do abaíeté Ou do abaíeté Ou do abaíeté A noite tá que é um dia Diz alguém olhando a lua Pela praia as criancinhas Brincam à luz do luar O luar prateia tudo Coqueira, o areia e o mar A gente imagina quanto A lagoa linda é A lua se namorando Nas águas do abaíeté Cré do cruz te desconjuro Quem falou de abaíeté No abaíeté tem uma lagoa escura No abaíeté tem uma lagoa escura Arrudeada de areia branca Arrudeada de areia branca Rudei areia branca Rudei areia branca Tchau Tchau Tchau